Olá, o programa ponto org segue em formato diferenciado, estamos em estúdio respeitando as regras de distanciamento social nessa pandemia. Hoje vamos mostrar que os grupos de escoteiros em Santa Catarina estão se reinventando aí para manter as atividades com crianças e jovens, tem muita conexão e muita criatividade. Ponto org está no ar. O Movimento Escoteiro é uma organização mundial educacional voltado para crianças e jovens. O espírito escoteiro resiste à pandemia. As atividades presenciais foram substituídas pelas virtuais. E os grupos de escoteiros também estão preocupados, estão mobilizados para assegurar a continuidade das atividades para crianças e jovens. Vamos saber como é que está essa questão no grupo de escoteiro do Mar Ilhas Guará. Nossa convidada é a Ana Caroline Lacerda Carione, ela que é chefe de sessão alcateia do grupo. Tudo bom, Ana? Tudo bem por aí? Olá, tudo bem, tudo ótimo. Conta pra gente, Ana, como é que está esse processo aí de reinvenção para as atividades continuarem? Não pode parar, né? É. Isso, não podemos parar. Neste período de quarentena, nossa atividade da Alcateia Flor Vermelha, ela está voltada no meio virtual. Então, todos os sábados, nós realizamos os encontros virtuais através de videochamadas, um período de 40 minutos a uma hora, que servem para que a gente possa fazer canções escoteiras com eles, perguntar como é que está a rotina dessa criança, quais são as boas ações que elas estão exercendo nesse período da quarentena, e realizar atividades diversas. Um outro meio também de atividade que nós estamos utilizando é através de atividades que nós mandamos uma carta-prego. A carta-prego é uma tarefa que ele tem que realizar e nos enviar um vídeo ou uma foto do que ele fez. Duas atividades muito legais que nós propomos e que a adesão foi muito boa, foi excelente, foi atividade de higiene pessoal, onde os lovinhos tinham que filmar o seu quarto, mostrar como é que ele está organizado, como é que ele está limpo e mostrar também um vídeo deles lavando as mãos de maneira correta. Hoje eu vou ensinar para vocês como se lava a mão. A gente abre a torneira, coloca bastante água nas mãos até o cotovelo. Depois a gente coloca um pouquinho de sabonete e esfrega bem. Depois em cima. E para lavar bem os dedos a gente tem que esfregar bem assim. Esfrega o dedão. Depois a gente lava até o cotovelo. Limpa as unhas. E depois tira o sabão. E é assim que se lava a mão. Outra atividade também muito interessante foi a de circuitos com obstáculos, onde os lobinhos tinham que criar um circuito, executar esse circuito e filmar a travessia dele, tanto eles quanto os familiares que estão na mesma casa. Então os pais, as mães, irmãos, até cachorro, todo mundo passando pela travessia que o lobinho fez. Vamos ver se esse barco aguenta. Sem dúvida, é o momento de usar muito a criatividade. Nós estamos falando aí de um público de seis anos e meio a dez anos. Um momento que eles têm muita energia, que eles têm muita criatividade. E também, Ana, além de eles estarem conectados com vocês, eu estou vendo que tem uma proposta interessante de conectar com a família, né? Isso também é muito bacana ver nesse momento de quarentena. Como é que está sendo o processo aí de aprendizado, os retornos que vocês estão tendo dos familiares também? Então, é uma coisa que a gente ficou muito... Nós, os chefes da Ucateia, ficamos muito receosos, era em relação à quantidade de demanda que nós iríamos colocar naquela família. Então, as famílias, elas já estão com as rotinas, assim, de ponta cabeça, com muitas tarefas de escolas, com home office, para ainda ter muitas demandas do escotismo. Então, por isso que nós reduzimos o nosso tempo de encontro, que em épocas normais nós nos encontrávamos três horas no sábado, então nós passamos a nos encontrar com 40 minutos. Mas uma forma de poder ter aquela criança ainda perto da gente, mas sem sobrecarregar a sua família. Então, são sempre atividades que trabalham, o programa educativo do escotismo, mas sem sobrecarregar aquela casa, aquela criança, aquela família. E a importância, Ana, nesse momento, né, de quebra da rotina, dessas crianças se sentirem acolhidas, né? Não tem aquela quebra do grupo de escoteiro, uma atividade que eles tanto gostam. Existe essa questão, eles não estão desamparados. Continua, porém, de uma forma diferente. Esse é o propósito. Exatamente. A gente continua com o nosso propósito. A proposta da Alcateia, do Ramo Lobo, que é lidar com essas crianças de seis anos e meia, dez anos, é aprender sobre a vida em meio à natureza, que nós não podemos realizar agora, mas é viver em grupo, é desenvolver a liderança. Então, a gente está desenvolvendo essas demandas de outras formas também. Então, o nosso plano de fundo é o livro da Django, que trata da história de Mogli. Então, a gente trabalha com isso, e conta a história de Mogli, trabalha a história com os robinhos. É um jeito de aplicar o que nós já fizemos pessoalmente nos sábados, só que agora de maneira virtual. Ana, quero agradecer muito a sua presença no Ponto.org de hoje. Parabéns pelo trabalho e mais sucesso aí para você, para toda a Alcateia, para todo o grupo. Oi, eu sou a Malu, do Grupo Escoteiro Pedra Branca, e durante a pandemia estamos fazendo atividades escoteiras online. Eu sou o Jean, pioneiro do Grupo Escoteiro Pedra Branca, e ajudar o próximo nessa situação tão difícil que a gente está passando é uma coisa que realmente enche o meu coração de alegria e me traz muita felicidade. Muito bacana! Já estão aqui na tela do Ponto.org os diretores de métodos educativos do Grupo Escoteiros da Pedra Branca. Sejam bem-vindos, Frederico Eduardo de Lulo e Ornella Beatriz. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada! Olá, tudo bem? Deixa eu começar perguntando para a Ornella, que eu sei que essa questão da quarentena, dessa pandemia, além da preocupação de vocês com a continuidade das atividades com os grupos, tem também uma questão social muito forte, que não poderia deixar de ser diferente. Fala um pouquinho sobre os projetos sociais que vocês estão se mobilizando aí para atender, Ornella. Sim, dentro do movimento escoteiro, a veia do social é muito forte. A gente sempre atua tentando trazer os jovens para envolvimento em projetos sociais. Agora, em época de pandemia, não é diferente. A gente está com dois projetos ativos bem bacanas, um de arrecadação de donativos para a Orionópolis Catarinense, que é uma casa-lar, onde a gente está arrecadando leites e vários outros mantimentos para ajudar eles nesse momento. E também a gente está com uma iniciativa junto com outros agentes do nosso ecossistema, a nossa comunidade local, que se chama Juntos pelo Frei Damião, que é um bairro carente, aqui próximo à nossa sede física. E hoje a gente já atende mais de 700 famílias com doação de cestas básicas. E são mais de 290 doadores que a gente contribuiu nessa mobilização para poder manter essa ajuda. Então, não foi uma entrega única, é uma entrega que a gente está fazendo com recorrência. E está muito bacana ver o envolvimento da comunidade e dos nossos jovens no processo. Como é que eles se envolvem? Vamos contar como é que é essa questão na prática mesmo. A gente tem um papel muito ativo na questão da mobilização, por meio da internet, por meio de campanhas, de acionamento da própria rede interna. Hoje a gente não pode envolver os jovens por causa da pandemia nas entregas físicas, por exemplo. Mas a gente tem toda essa mobilização, engajamento juvenil de campanha de arrecadação mesmo. Mobilização e divulgação. Então, vídeos, lives falando sobre o projeto e campanhas de engajamento mesmo. A tecnologia está aí justamente para nos ajudar nesse processo. E falando em tecnologia, ela está sendo fundamental, Fred, para a questão da continuidade das atividades. Como é que vocês estão aí se adaptando para não parar as atividades no grupo? Exatamente. Exatamente. Atualmente, a gente está seguindo as orientações, tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto da nossa Organização Mundial, de não fazer atividades presenciais. Estamos numa época onde a prevenção, onde o ficar em casa é muito importante. A gente, enquanto movimento juvenil, não podia ficar parado. Então, prontamente, os escoteiros do Brasil e todos os grupos escoteiros praticamente do mundo, eles migraram as atividades presenciais para atividades à distância, para atividades para fazer em casa, com o apoio da família e com o apoio de adultos voluntários. Sendo que esse apoio dos adultos voluntários do grupo escoteiro também é à distância. A gente não pode estar fazendo nenhum tipo de reunião presencial, apenas com as pessoas que moram juntas. Pois não. Eu acho legal complementar que, como a gente trabalha com jovens, a questão da tecnologia sempre foi muito presente. Então, às vezes, o pessoal não associa muito o movimento escoteiro com aplicativos ou tecnologia. Então, já vinha no processo do nosso método educativo trabalhar o acompanhamento do jovem, onde o jovem está. Então, ele está nas redes sociais, ele está na tecnologia. Mas, com a pandemia, justamente, tudo virou online. Então, teve uma aceleração aí nesse processo de atender o jovem nos meios digitais. Interessante você falar dessa questão da tecnologia, que eu acho que um dos propósitos do movimento é estar, como você falou, onde o jovem está, propor atividades que estão inseridas no cotidiano desses jovens, até para tê-los com vocês, para tornar atrativo, né? E isso que você falou é fundamental, assim, porque embora a gente seja um movimento, né, que foi iniciado em 1907, ou seja, há mais de 110 anos, a gente precisa trabalhar com o jovem de hoje, a gente precisa trabalhar com o jovem que está inserido num mundo de 2020, onde a informação é muito rápida. Então, nós, enquanto movimento educacional, né, que complementa a família, complementa a escola, a gente precisa falar a língua do jovem. Então, o movimento escoteiro, embora seja um movimento mais do que centenário, ele precisa ser um movimento extremamente atual. É, e a gente é muito reconhecido por atividades ao ar livre, acampamentos, essa é uma coisa que realmente faz parte do nosso DNA, mas não exclui toda a questão de se atualizar, né? Então, é legal a gente salientar isso também. O grupo de escoteiros Pedra Branca existe desde 2003, mais de mil membros já foram impactados com esse trabalho. Queria saber de vocês, qualquer criança pode entrar, é melhor que entre com seis anos e meio, ou qualquer idade também é bem-vinda? Como é que funciona o processo? É, as nossas atividades, elas são para crianças a partir de seis anos e meio, que vai aliada aí à iniciação da alfabetização, né, formal das escolas, e o nosso membro juvenil, ou seja, o participante, ele vai dos seis anos e meio até os 21 anos de idade, então é dividido por faixas etárias. Então, fora dessa idade, o pessoal pode se aproximar para se tornar um voluntário, um agente transformador aqui junto com os nossos adultos que trabalham nessa formação. É importante salientar que não existe uma idade específica para entrar no movimento escoteiro. Como a Ornella já disse, né, inicia aos seis anos e meio, e até os 21, ele trabalha no que a gente chama de membro juvenil. Então, dos seis anos e meio aos dez anos, ele vai trabalhar no ramo lobinho. Dos onze anos aos quatorze, ele vai trabalhar no ramo escoteiro. Dos quinze aos dezessete, seria o ramo sênior. E dos dezoito aos vinte e um anos, é o ramo pioneiro. Depois dos vinte e um anos, né, o adulto, ele pode também ingressar no movimento escoteiro. E aí tem diversas funções que vão, desde escotista, que é o adulto que vai trabalhar, né, junto com os jovens nessas sessões, ou pode fazer diversas tarefas dirigenciais. Quero agradecer muito a presença de vocês, Frederico e Ornella. Foi um prazer tê-los aqui. Parabéns pelo trabalho e tudo de bom aí. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Certo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e muitíssimo, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Como é que vocês fazem o cumprimento que eu quero me despedir? Sempre alerta, é assim? Isso aí, sempre alerta. Sempre alerta. O miste, do camarada escoteira. Sabe como que se fala sempre alerta em outros idiomas? Em russo, o lema é budgatov. Em tcheco, eles falam budti pra vem. Em polonês, é chu vai. Em italiano, são usados os lemas si preparato ou o lema latim estou te parate. Em português e em Portugal, são usados os lemas bem preparado ou sempre pronto. E no Brasil, como a gente já está familiarizado, o lema escoteiro é sempre alerta. Obrigada a você pela audiência. O programa.org vai ficando por aqui. Nós retornaremos na próxima segunda-feira. Muito obrigada mesmo. Até lá e pra você também, ó. Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta.